Fique que ganha a primeira matada do jogo, o capitão do retorno é o camisa 10, Bernadinho. Muito bem, o dragão todo de branco, a bola acabou lá dentro do seu. Ó, meu Deus, olha. Ó, meu Deus, velho. Ó, meu Deus, velho. Ó, meu Deus, velho. Vai, pega, goleiro, meu goleiro, vai pegar, meu goleiro, vai pegar, o lance. Vai, pega, goleiro, vai pegar, goleiro, vai pegar, goleiro, vai pegar, goleiro. Vai, pega, goleiro, vai pegar, goleiro. Toma a distância, Annalina, grande área, bateu para a bola, Andrani, vai bater. A batista, Annalina. A batista, Annalina. A batista, Annalina. A batista, Annalina. A batista, Annalina, grande área, vai bater. Boazinho, bateu para a bola, Andrani, vai bater. A confiança está em ele!